Bem-vindo, bem-vinda! Eu sou Romildo Araújo e esse é o Pessoas Crescem. E no vídeo de hoje vamos falar aí sobre como o relacionamento familiar influencia os negócios. Você vai se surpreender com três provas reais de pessoas que conseguiram sair do absoluto zero e de como sua vida familiar teve um grande impacto nisso. Se você é novo aqui no canal e gosta de colocar dicas de desenvolvimento pessoal e de negócios em prática, se inscreve aqui, deixa o seu like, compartilha esse vídeo que vai me ajudar bastante e acima de tudo vai ajudar você a crescer como pessoa. Preste muita atenção. Fique até o final desse vídeo e se destaque da maioria que começa algo e não termina. Isso faz a diferença entre os meninos e os homens e entre as meninas e as mulheres. Sem enrolar mais, vamos para o vídeo? Como está sua vida familiar de um modo geral? Relacionamento aí entre pais, entre os irmãos... Mas falando principalmente no relacionamento entre casais, Nos últimos seis meses aumentou muito o pedido de divórcio, cerca de 100%. A busca também pela palavra divórcio online no Google e aqui no YouTube aumentou exponencialmente. Algo que nos preocupa quando levamos em conta que o relacionamento familiar tem grande impacto nos negócios, no desenvolvimento pessoal e em muitos outros âmbitos da pessoa e da família em si. Onde você quer chegar, Romulo? Pense nos caras mais bem-sucedidos da atualidade. O que eles têm em comum, além de muitos dígitos na conta? Eles têm um relacionamento familiar sólido. E calma aí, eu vou provar o que estou falando. A primeira prova de que o relacionamento familiar impacta diretamente nos negócios é o relacionamento familiar de Geraldo Rufino e sua família. Geraldo Rufino é um ex-catador de latas que se tornou milionário. Hoje ele administra seu negócio com a sua família. Arthur, seu filho mais velho, é o senhor da empresa. O Guilherme cuida da parte administrativa ali de vendas. E sua esposa é tesoureira. Note, tudo ali é administrado em família. E ele começou do absoluto zero, catando latas e conseguiu, claro, grandear diversas etapas financeiras aí na vida. E a vida dele está aí no Google. Pode se pesquisar e entender um pouco mais sobre isso. Hoje ele é dono da empresa JR Diesel. E diz que o negócio em família cresce com consistência e qualidade. Será que você pode aprender algo desse exemplo e colocar em prática? Mesmo que você ainda não seja um empresário, já pode começar a colocar essas dicas de delegar funções dentro da própria família. Se GRANGEIA ser um empresário, pode também estar começando a treinar isso aí, falando de negócios com a família e com certeza sendo sempre unidos. E com certeza vai ter muitos bons resultados. A segunda prova tenho certeza que vai te ajudar muito, porque é de uma pessoa simples que começou do absoluto zero. E essa pessoa é o Flávio Augusto. Ele começou como um simples vendedor. Ele era um ex-morador ali do Jabu, subúrbio do Rio de Janeiro. Pegava condução cheia, ônibus lotado, trem, toda essa rotina normal que muitos de nós passamos. O que uma coisa que ele fazia de diferencial, que ele faz até hoje, ele também tem autoestima à sua família. Ele é casado com a Luciana Diniz desde 1992. Os dois formam uma forte parceria. Flávio Augusto, para quem não conhece, é o fundador da Wizard, escola de inglês. E dono do clube de futebol Orlando City dos Estados Unidos. Nota, ele começou a empreender do absoluto zero. E hoje é um dos bilionários que mais influencia pessoas no mundo do empreendedorismo. E por dar valor ali à sua família, ele atribui muito disso a esse fato de que o relacionamento familiar influencia seus negócios. Mas talvez você diga que você não é bom em nada. Calma aí, vai se surpreender com essa história de alguém que também começou do absoluto zero e por dar valor ao relacionamento familiar, cresceu como pessoa. Tiago Fonseca é um ex-vendedor de balas no Sinal e hoje é um grande nome do empreendedorismo digital. Criador do canal Boom e com muitos outros canais, incluindo um canal que leva o seu próprio nome, Tiago Fonseca, com mais de 2 milhões de seguidores, ele também atribui todo o seu sucesso ao fato de estar sempre com a mesma pessoa, de estar ali bem relacionado com a atual esposa Natália. Ele diz que o fato de ser casado lhe poupa muito tempo e dinheiro, porque quando alguém está solteiro, a maior parte do dinheiro que ganha, a maior parte dos seus pensamentos está sempre girando em estar bem e impressionar uma possível parceira. Quando já casado, consegue administrar melhor os seus recursos, consegue ter outros alvos na vida e, unidamente com a sua esposa, consegue crescer como pessoa, crescer nos negócios, no desenvolvimento pessoal. Gostou dessas dicas? Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um e-book gratuito sobre como empreender no mundo digital, como usar a internet para alavancar seus negócios, mesmo começando do absoluto zero. Eu acredito que pessoas crescem. Um abraço do amigo Romildo Araújo.